E aí, galereira, tudo tranquileira? Degueira Games aqui na área, trazendo mais uma gameplay pra vocês de Call of Duty Modern Warfare. Aí, cara, Season 1, temporada 1, começou agora, resetou tudo de novo. Galera achando que ia ter temporada 7, não teve, comprou a temporada 1 com Call of Duty Black Ops Code War também, que agora integrou junto com Modern Warfare, uniu os dois em um, então você upa agora as suas coisas, tudo classe de arma, o passe de batalha você usa nos dois, ambos, tanto pra jogar o BR como jogar o Multiplay, pra quem tem o Multiplay, pra quem não tem, joga mesmo o Warzone, né, e o saque, enfim. As novidades da temporada agora que eu achei legal, cara, foi que entrou agora essa semana aí o Double Pass XP aí, que vai até o dia 28 de dezembro, se eu não me engano, e também entrou o Multiplay também, grátis do Cold War aí, cara, pra jogar aí ambas plataformas, então a galera aí tá jogando aí o multijogador, eu não sei se entrou o Zombies, mas o multijogador eu sei que tá do Cold War aí, a galera tá jogando, tem que baixar lá na loja, também tá indo até o dia 24, se eu não me engano, mas tá bacana demais, cara. Temporada 1 também aí, agora tem a nova ilha que é a Riberty Island, também, que é essa ilha aqui, tá muito top, cara, eu curti pra caramba, né, você joga tipo um BR de trio ressurgente, se o esquadrão morrer, aí acabou, né, o BR, mas é legal, cara, você vai morrendo, você remobiliza até a galera toda do seu trio morrer de vez, aí vocês acabam o jogo definitivamente, e vocês não podem voltar mais, então aqui vocês pararam. Eu achei legal pra caramba, o Saki também agora, parece que voltou 4 pessoas, antes tava 3, o Battle Royale, né, entrou aí no passe de batalha aí, tem os escalões, e agora também tem novos personagens aí também, aí você pode ver que eu avancei bastante no passe, que eu tava jogando o multiplayer, aí, e tô pulando os escalões aí, é, cara, eu gostei sinceramente do jogo, né, agora a temporada 1, tem gente que não tá gostando, que achou fraco os personagens e tal, o legal que implementou os personagens do Black Ops, então entrou o Adler, né, tem o Symes também, o Vargas, a galera toda, ainda tem que liberar o Stoney aqui, tem que fazer lá, execute 15 golpes finalizadores no multijogador, então você joga no multijogador, faz os desafios e desbloqueia. Cara, esse, cara, esse cara aqui é fenomenal, velho, o cara é muito top, mano, a skin dele é, tem umas skins aqui pra desbloquear também dele aqui, ó, top demais, tem umas que você vai desbloqueando no escalão, no final, essa skin aqui é muito top, cara, olha essa skin, velho, que louco, muito top. Então, e aí tem várias, né, tem as skins do Black Ops aqui, tem a skin também, né, do Modern Warfare, a galera também que já tava aqui já também, então, pô, cara, tem bastante coisa nova aí, novidades, né, eu comprei o passo de batalha porque, pra mim, enfim, eu já tava recuperando já os 1300 CP, deixa eu ver o que mais aqui, entrou umas armas novas também do Call of Duty, que eu gostei muito pra caramba, né, incrementou aí as armas do Black Ops com o do Call of Duty, onde tem a MAC-10, essa MAC-10, cara, essa arma tá, tá, tá roubada, cara, essa arma eu testei ela, a arma tá muito forte, né, a Stoney também tá uma arma muito boa, a Krieg também tá uma arma boa também, mas a MAC-10, a SP-12, que é essa, que é a Galo, cara, essa arma aqui também tá absurdo, velho, tá absurdamente complicada. E é claro também que eu vou me indigar um pouco, né, galera, antes de começar a gameplay aqui, se você é novo e tá chegando no canal agora, tá vendo esse vídeo, se inscreva aí, deixa seu like, monstro, e comente aí nos comentários, beleza, o que você acha aí da gameplay do jogo. E é isso daí, então bora para uma gameplay, let's go! Oi, cara! Ô, amigo, como está, né, manito? O que que eu faço? E pelo amor de Deus! Manda ele a puta que eu pariu! Tudo bom? Ah, tudo bem, né? Onde vamos vamos? Ok, deixa eu ver, aqui? Vale, né? Sim, sim, sim. Agora é empaninho, né? Um pouquinho, um pouquinho. Felicíssimo. Mira, há dois inimigos. Atrás, atrás. Atrás. Sim. Ven aqui. Vamos arriba, vamos lá. Oi meu chapa Ah merda Estou morto Deixa eu me ver Que inimigo Que inimigo, atrás, atrás Não, não Estar aqui Sim, sim Estar aqui Boa Ah, outro Ah, outro Oh, horrível de puta Não, não, não Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Onde, onde está nosso L'ondate Estou morto Estou morto O segundo Estou morto Estou morto A qual é o partido Oh! Aze! Aze, aze, aze! Aqui! Faleceu Peguei Cuidado O que é o que é o que é? E o que é o que é? Peguei 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 Eu não entendi esse final, eu não entendi foi nada. Sim, sim. Bora. Arará. As duas inimigos aqui. Três inimigos. Um aqui. Sim, sim. Como está de blindagem? Muito bem. Você tem? Você tem? Tem muitas? Eu tenho quatro. Não, não, não. Olha. Peguei. Oh, meu. Sim, sim. Eu estou marcando o lado esquerdo. Um aqui. Um aqui. Here, here. Ah. Ah. Ó. Ai, 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 ai! Vamos até aqui! Lága! Lága! Não, não! Aqui, por aqui! Ahhh, merda! Mierda, merda, merda! Não avançamos! NONONO! Ahhh, merda! Não morra Droga, segura Não, não, não É... Os três contra os dois Não, você é burro cara, que loucura Como você é burro Ou melhor, nós dois contra um Atrás, 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 atrás Bueno Bueno Muito, 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 muito Vamos na Argentina Como? Ah não, aí não Não, não, não Você não Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Oh, não, manito Bom Bom, bom Eu já gravou a partida Eu tenho... Não 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 Caramba galera Essa partida aí com... Com o Manito foi fogo, cara Entendi, é quase dado que o cara falava ali Falando por Tunhol ali Tudo errado Bora pra outra partida? Bora, bora pra outra aí Jogar com os amigos agora aqui Vamos ver se dá pra ganhar também Na Ribeirte Island novamente Só nem comi nada Só nem comi nada É, não precisa comer nada também não Foda-se Tá bom Alimentos num certo Eu já tinha relaxado A boca dormada Bom que emagrece, véi Vou ter um, cê não Que takeaway ai Deu um Que correção Pra casa Ai? Que correção Prec reução Como? O que corre Vai tomar? Vai tomar mais In ping Deu? 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 Não informação da glândula nossa mano aí você cai na casa só tem 12 aqui beleza aí não demorou entrou para dentro para que ele vai entrar aqui ele vai entrar aqui aqui que não é tá aqui estou em cima aqui para aí para isso distrair para ele entrar na casa para aí para aí para aí para aí o caralho semana fio demais velho Eu não quero mais cair aí Puta grosso Pera aí, pera aí Tem outra aí Nossa, mano, apnei um de vida, um de vida, um de vida, um de vida, um de vida Termina ainda, finaliza ele Vai, 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 esquece, eu esqueci Ah, tem outro, velho Sim, vai, 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 vai Eu vou me jogar nada Mas eu matei Matei Tá na boa 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 De vida, mano Como é que o cara não morre, velho? Você é louco Tá aqui, ó Louco Não, chega, tá bom já Ele vai subir, ele vai subir Tem outra aí Pula, 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 foge, foge, foge Foge deles Foge deles, foge, foge, foge Foge, 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 foge Dá um pelé neles Vai embora, vai embora Pula, pula, pula Pula, pula Esse cara é ruim, mano Esse cara, nossa, muito ruim Pula, pula, pula Deixa eu ver se eu tô vendo Se não tem cara perto ali Pula, pula, pula Pula, pula, pula Sobe aqui, tio Tá comigo aqui, ó Tá aqui embaixo, aqui Dá tempo de eu pegar minha caixa Nossa, tá fudido, irmão Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda E aí E aí E aí Fica Fica Putz Xuxa, agora, só Agora já era, já o cara já morreu Já Não, a gente ficou sério Ele inimigo também Tô sentando bala Xuxa O cara foi esperar Coitado, fi, já deu um pelé nele já Tem cara aí dentro já. Os caras estão em cima. Oh, nininho! Eu não vou atirar não, porque minha arma está sem silenciador. Parabéns por uma jogatina excelente, por uma inteligência semi-igual. Você conseguiu fazer a maior merda da sua vida! Parabéns! Graças a Deus, né? Deixa eu só ver aqui onde esses bosses estão. Três atrás, três na frente e um em cima. Assim eu não resisto. Ai, que delícia! Tem um que vai passar aqui na loja, hein? Não, tá aqui, ó. E os outros... Mano, tem dois caras vivos. Ah, tem um em cima. Tem um em cima, ó. Tá tomando ataque aéreo. E os outros... É outros caras aí embaixo. O que tem mais é essa equipe aqui, ó. São cinco equipes. Olha, se ele entrar aí... Estunei, estunei, estunei. Derrubei. Derrubei. Oh, guys! Ah, filha da... Oh, guys! Tá que pariu, bicho. Tá levando o outro. Calma aí, calma aí, calma aí. Sai daí, né, né, hein? Porra e porra! Tchau. Finalizei. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai que eu tô no cover. Tá vindo nas costas, tá vindo. Tá vindo nas costas, tá vindo. Tá vindo nas costas, tá vindo aqui. Pera, pera, pera. Passa a colete, mano. Segura aí, ó. É só ele, mano. É nós três contra ele. É um só. Já era. Não, não. Dez vivo. Ah, puta que pariu. Eu tô vendo errado aqui, peraí. Tem demência? Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Puta, tô vindo no picarquinho. Tá vindo no picarquinho. Calma aí, que porra. Agora vai vir carrinho. Brindagem. Peguei aqui, peguei oito brindagem e tem um ataque. Não, tô com ataque de dispersão também. Tem máscara de gaios aí? Não. Não. Eu tenho. Alguém tem isso aqui. Os caras tão em cima, hein, mano. Tão em cima. Tá, ó. Tá na rua, passou. Tudou. Ah, eles tão em cima, mano. Pera aí. Eu tenho uma ideia. Tão em cima? Pera aí, tão em cima. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, eu mandei o ataque também, mano. Por que você não falou? Ó, pulou. Acertou, derrubou. Já era. Caralho. Cara, tá bonito. Já passou a cao, passou a cao. Tem na frente. Direita, direita. Direita. Tô indo contigo, tô contigo. Tá rilando, tá rilando. Atrás, atrás de mim, atrás de mim. Não. Tem mais outro. Deixe o cara para a queda. Acabou. Pera aí, pera aí. Acabou não. Acabou não. Nossa, o cara aqui, ó. Deitado, velho. Tá deitado. Quanto, mano? É nós dois contra ele? Ele desceu, ele desceu. Vou segurar aqui. Vou segurar aqui, pera aí. Tá no gás, tá no gás, tá no gás. Desceu. Aqui, ó. Aí, 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 aí. Porra! Vai, escuteu o caralho! Porra! Uhul! Let's go! Let's go! Caralho! Que não! Que não, porra! Let's go! Gravado com sucesso! Uhul! Segura! É nóis! Tomou um Ape Fire, meu, ainda. Mira aberta, fi. Nem precisa ir mirar, né, seu trouxa. Otário! Não, porque porra... Tô deitado! Tô deitado! Eu não vi ele deitado. É, camper, lixo. Mano, o ataque salvou, velho. Ó, oito. Ô, que não é? Tu tá com o seu jogo comigo, você joga ruim, velho. Fih, abre. Bom, galera. E é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Meu, Call of Duty Season 1. Tá top, hein, velho. Muito louco, velho. Ritmo de Natal. Mapa novo. Warzone ainda continua o BR. Normal ainda continua o mesmo mapa. Mas tem agora essa resurgência de Trios. Então, a Hibert Island tá muito top, né? Pra quem conhece aquele mapa antigo do BL2. Ó, aqui atrás. Top pra caramba. Eu gostei pra caramba. Joguei aqui. Depois fiz uns jogos aqui também. Na madrugada, joguei um contra três, dois contra três. Top também. É um jogo legal, né? Porque conforme o seu trio não morre, né? Você vai ressurgindo. Até que todos tenham morrido. Aí acaba o jogo de vez pra vocês. Mas eu gostei bastante. E é isso daí. Esperamos as novas novidades aí. Do Call of Duty Modern War 30. Então, vou ficando por aqui, galera. Beleza? Valeu. Curte aí o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva. E é nóis. Valeu! E boas festas. E um ótimo Natal pra vocês. Fui! E aí, eu vou ficando por aí. 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 A CIDADE NO BRASIL